meu deus meu deus acopalypse acolcapalypse acolapalypse Zeref WTF Zeref Zeref é ataque Zeref deixa na moral Zeref é ataque Zeref o cara é muito bosta mesmo Zeref ele vai daqui na base dos cara fazer spawn tape você acha que eu não vou fazer isso? Zeref iiii o prédio tombou pô ei Zeref deus de ataque Zeref é ataque Zeref eu sei que é ataque caralho não pode ser estamos contra estamos contra dois malucos que são 114 e 118 lá no outro time Zeref é ataque amei como que a gente cai com os malucos dessa WTF Zeref é o noob que vocês ficam fazendo pressão acima do cara eu sou nível 26 como a gente cai a gente cai com o nego de nível 100 WTF é porque eu joguei muitas partidas com a Kiri e ela ta level 80 e pouco e ela oblitera qualquer nego level 100 e pouco ela ta jogando tão bem assim não ela mas é que ela junto com o pessoal que joga com ela da mal acho que foi do seu psicopata bom meu deus só tem 100 lá gente eu to vendo não não são 3 4 Tove Orns incrível cara tem que puxar right heart e boa ué pensei que dava pra entrar no celular com um congelamento sentry down o ai meu deus ai meu deus filha da putt ai me deixa euando essas manês cedo よし ele tem beijo foda galera calma ai, ele tem beijo tá vem cá filho da puta ah Eita, me fudi. Peguei errado o bagulho. Chico, Chico, pega o Reinhardt. Esse tipo de gente aí é... Levanta a muralha. Me fudi. Nossa! Meu herói. Vem cá Zerefi, vem cá, vem cá. Tem um cara ali ó. Opa! Continua levando, continua levando. Bolinha aqui. Ah, peguei todo mundo. How nice. Zerefi tem muita senta. Ah. Cara, tem muita senta. Falei pra pegar o Reinhardt, cara. Tô fudido. Tô fudido. Danada, danada. Nossa, ela levantou assim. Me fudi agora. Musica muito o núcleo fudido também. Núcleo fudido. Caralho, eles tem quatro anões. Quebrou as boas. Hell yeah. Caralho. Obrigado Zerefi. Mano, como que um bagulho desse acontece? Pega, Reinhardt. Pega, Reinhardt. Pega. Tá chegando um anões, Zerefi. Opa. Continua quebrando, continua quebrando. Caralho. 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 Ah, tudo bem. Caralho, quase te amei embora. Zeref, junta aqui. Já quebrei mais uma. Junta aqui, Zeref. Vem, Zeref. Não dá. Eu tô sem coisa agora. Se você andar junto com o Chico, enquanto ele tá com a barreira ativada, você consegue. Zeref, onde você tá indo, Zeref? Ai, caralho, tentando matar aquele negócio, né? Tu tem que ficar comigo aqui embaixo da ponte. Pra quê? Porque aí, atrás do shield dele, você consegue fazer mil coisas, cara. Tô falando assim. Eu tenho seis balas. Porra, dá a volta. Dá a volta. Você consegue sim, você tem a minha ainda. O dano do Zenef tá forte demais. A Mei vai cair de novo aqui. Tá, Chico. Vem, vem. A Mei vai cair de novo. Oh boy, isso é ruim. Vamos, Zeref. Vem. Quebra. Quebra. Tu não tava de fara? Eu tô de fara. Olha quem tá de fara. Tem alguém atrás, eu acho. É, tem. Tem. Filha da puta. Vem cá. Vem cá. Não se preocupe, meu amigo. Eu tenho alguma coisa. Ah não. Relaxa, ela não vai te matar. Ela não vai te matar. Ela não vai te matar. Puta merda. Caralho, ele fez um team kill melhor. Vamos esperar, cadê o velho? Ela espanou? Não. Beleza, vamo junto, vamo junto. Vem. 30 segundos. Se vocês quiserem, a gente pode ir por cima também. Não vai dar não. Deita física. É, eu fudei um pouco então. Ah, mais um. Pode ir. Toca no carro, toca no meu carro. Quebrou uma. Quebra, 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 quebra. Ah, fez atrás, vindo atrás, vindo atrás, vindo atrás. Quase morrendo. Lindo. Quase morrendo. Eu estou impressionado. Mamei a isha. Eu estou vendo ela. Nossa. POU. Caralho. Ah, se não fosse a porra, não. Caraca. Vai nessa, vai. Caralho, mó marretão. POU. Joguei, óbvio, mano. Fica no range. Fica no range, senão ela some. Aí. Já peguei. Saco cheio, mano. Outra turret. Puta que pariu. Oh, não. Não, 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 não. Tem escudo aí. Virgindo o que eu furei. Confira em frente e 잘못. Eu aguentaria, eu não sei lá. Quebrei, quebre, quebre, quebre. Diresa, esquenta, direita, esquerda, esquerda,.. Quebrei, direita, 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 direita... Quebrei, quebrei. Quebrei. Ai, console, maldito,urenlesa! Console, maldito, console, maldito. Vai, vai, vai. Agora a WSab mas vai ser a fudida. Com o final, vai ser muito fudido. Tem um genginho em cima ali. Sem HP. Filho, era pink. Tá com o Discord. Morreu. Ele mata a gente aqui. É feio você matar as pessoas com Discord? Chico, vem aqui no carrinho e coloca. Peraí, eu vou deusar o ultimate. O que? Não, o Junkrat é nosso. Ah, eles estão trocando. Estão com o Tracer e o Macaco agora. Estou tentando, mas... A Tracer está atrás. A Tracer está atrás. Matei o game. O Macaco está apanhando atrás de mim. Morri. A Tracer está muito meada atrás. 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 A Tracer está muito meada atrás de mim. Eu estou correndo em campo aberto, porque eu sou maluco. O caldo é o plano aqui em campo. Eu estou coachmate. Puta Merda, esse Geng. Eu também estou. Puta Merda. É, pegamos o grupo de novo, o Turret. Eu peguei não o grupo de novo. Dá a grupo de um grupo de novo. Ele está pegando todos de novo, Turrets. Vamo agora, vamo. Agora estão com o Symmetra. Vamo galera, quebra! Vai! Puta ch**. Eu errei, desculpa. Quebrou o bagulho de Symmetra. Droga! Porra. Os caras tem down, velho. Eu errei da hora, ele é o ultimate. Me senti péssimo. Um tower tá down. Tem que quebrar os negócios da Symmetra. O Junkrat consegue. Aí, a gente tem TP gera. Boa galerinha. Pega ali. O cara level 2. Boa. Traz o portão, tá cheio ali. Tô com ult, tô com ult. Bora, bora, bora Chico, bora Chico. Puta merda, quantas dessas bagaça. Caralho. Bruno no carro, Bruno no carro. Morri. Quebrei uma torre. Puta merda. Fiz LF não vai rolar não. É, eu tô sem HP também. Ficasse que com pelo menos HP dava pra matar aquela batida. Ah, mas foi bom em GG. Tinha 4 bijornos e a gente estuprou tudo. Se eles falarem em GG... Eu tô com medo. Pega do jogo. Foi muito bom. Forre não. Eu não fui. 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 Eu não fui.